Na Suíça, nós começamos a fazer um trabalho de visitas em casas noturnas, trabalhadoras de rua, cabareis e saunas curvas. Lá nós descobrimos a necessidade de apoio e ajuda direta a mulheres e homens trabalhadores do sexo, vítimas da exploração sexual, tráfico de seres humanos e violência doméstica. Um trabalho árduo, muito difícil, que para ajudar essas pessoas, nós contamos com o apoio de diversas autoridades. Na Suíça, estou falando na Suíça. Como fazer para que essas mulheres que saem do Brasil e são vítimas em várias partes da Europa, saber o perigo que existe saindo do Brasil sem a devida informação? Foi aí que nós criamos o Prevenção Madalena no Brasil. Brasileiros que vivem da assistência social, brasileiros que não são integrados, brasileiros que não falam a língua, brasileiros que são vítimas do tráfico de seres humanos, que são vítimas da violência doméstica. Então, todo esse tipo de brasileiro que tem um problema e entra em contato com o Madalenas, o Madalenas não resolve o problema de ninguém, certo? Eu não sou absolutamente nada, mas o Madalenas, ele pode colocar todos esses brasileiros em contato com as pessoas competentes. O que significa? Significa que nós servimos de ponte para que os brasileiros possam chegar a um psicólogo, a um psiquiatra, a um ginecologo, a polícia, ao hospital. Muitos vêm para tentar o sonho, vêm de tudo no Brasil e resolvem vir aventurar na Europa. Outros vêm com falsas promessas de emprego, seja como babá, como dançarina, como uma falsa promessa de casamento, né? Ou até mesmo para fazer a prostituição na Europa. A prostituição aqui, ela é liberada em Bilbén? Não. A prostituição na Suíça, ela não é proibida. A prostituição aqui, a partir do momento que você é declarado, que você tem ou a permissão de residência para morar e trabalhar no país, a prostituição aqui, ela não é proibida. As dançarinas que vêm, já sabendo que vêm para dançar, ou as que vêm para se prostituir, vêm porque aqui elas têm, obviamente, ganhando em francos, ou em outros lugares da Europa, ganhando em euros, e isso acaba por chamar a atenção, acaba por seduzir, que seria esse ganho fácil. É aí onde está o perigo, e aí onde é que está a armadilha, né? Porque o amor e o apego ao dinheiro é a raiz de todo o mal, certo? Quando nós estamos lá do outro lado do Oceano Atlântico, no Brasil, que fala o nome Suíça, o que é que você pensa? Caramba, vou ficar rico. Dinheiro, dólar. Aí o olho faz aquele cifrão como o tio Patinhas, não é? E você não pensa nos riscos, você não pensa nas dificuldades, você não sai... Eu comparo o ser humano que sai do Brasil, ou de qualquer outra terra, com uma planta que você arranca ela, tá? E você pega ela e você joga em outra terra, até que ela se enraize, que ela cresça viscosa, vai precisar de muito tempo, não é? Ou a planta, ela vai crescer saudável, ou ela não vai adaptar com a terra e vai morrer, que é o caso de muitos brasileiros, não é? Que saíram do Brasil na ilusão, na esperança de que chegando aqui, na Europa, no país do chocolate, iam ficar ricos milionários da noite pro dia, e não falam a língua do país, não tem uma formação profissional lá no Brasil, por isso que o Madalenas, o lema do Madalenas é vencer e viver no Brasil. Mas você tem que sair do seu país com a formação profissional, você tem que sair falando no mínimo um idioma, seja inglês, seja francês, seja árabe, tá? Você tem que estudar o país ao qual você vai, que é pra você saber a cultura, as tradições, saber como é que você vai se adaptar ao país. Porque o Madalenas, nem você, nem nenhum ser humano da face da terra, pode integrar ninguém. A integração depende de você mesma, de mim mesma. Somos nós que temos que procurar aprender os costumes, as tradições do país, aceitar, porque como é que você é brasileira, você chega do Brasil aqui e você quer mudar a mentalidade do suíço. Se o suíço é pontual, você vai estar contra ele, porque você não é pontual. Você tem que se adaptar e ser pontual, afinal de contas você está no país dele, vivendo as regras dele e a cultura dele. É, então tem muitos brasileiros que chegam aqui e querem viver como no Brasil. Então eles não estão integrados, eles não se adaptaram às regras e aos costumes. E é isso que vem o confronto que fala o suíço é racista, o suíço não me quer, o suíço não me ajuda. Eu vivi racismo, e muito, mas racismo social no meu próprio país. Aqui do primeiro momento que eu coloquei os meus pés, aqui eu encontrei bons suíços, que até hoje me estendem a mão e que me ajudam, que me entendem, que me compreendem, mas eu busquei e eu busco. Eu busco estar no meio deles, eu busco entender a mentalidade deles, eu busco entender como funciona o suíço alemão, o suíço francês, como funciona o suíço italiano, porque cada cantão que significa Estado é uma cultura diferente. Então eu não posso chegar na tua casa como convidada e querer mudar os móveis da tua casa, você vai criar problema comigo? Exatamente. Eu quero chegar e impor regras que não são as do lugar. Então é essa a grande problemática que eu vejo, de não todos, mas de alguns brasileiros que não procuram se integrar, não procuram seguir as regras do país ao qual ele está vivendo. Essa é a cartilha. Eu não fiz esse livro sozinha, talvez vocês façam livro sozinhas, mas eu não faço livro sozinha. Eu preciso da pessoa que corrija, o ortográfico, eu preciso da editora, eu preciso de quem faz a ilustração, eu preciso da pessoa que fala assim, mas isso aqui, Lúcia, não entendi o que você quer dizer com isso. Então, o meu mundo, o meu mundo não é sozinha. O meu mundo é um céu cheio de estrelas que todos podem brilhar. E eu adoro essa constelação. E essa cartilha, ela se transformou em audiolivro, que foi as músicas todas escritas por Marcos Assunção e é divulgada nas escolas do Brasil. Só que é que a gente não vai poder ouvir as historinhas e a musiquinha. O nosso objetivo, como eu falei antes, é a prevenção e informação contra o rato de exploração sexual de menores em território brasileiro. Mas, na Suíça, nós vendemos os livros e com o dinheiro financiamos no Brasil. Essa cartilha, ela foi lançada com o apoio de Jaqueline Aisman no Salão do Livre da Imprensa de Genebra, na estande do Varal do Brasil, em português e francês. Lá no Brasil, ela chamou a atenção de algumas autoridades em Carpina, em Pernambuco. E nove mil exemplares foram distribuídos gratuitos nas escolas públicas do município. Eu utilizo a literatura infantil para explorar o tema do tráfico de seres humanos, como eu já falei antes, e alertar as crianças para o crime. A melhor forma de combater um problema é prevenindo. Por isso que nós criamos a cartilha, que, por meio da informação, irá alertar as crianças. Nesse livro, eu narra a história de três crianças, Madaleminha, Moel e Bubu, um alerta contra rato de crianças, usando uma linguagem verdadeira infantil. A embaixadora Vitória Cliven, ela trabalhou na Suíça e ela atendeu vários casos de tráfico de seres humanos e foi por isso que eu pedi a ela para fazer um depoimento nessa cartilha onde ela parabeniza o trabalho e, entre 2009 e 2011, ela foi consul-geral do Brasil em Zurique e ela pode dar testemunho de que se trata de um negócio depois do tráfico de armas e de drogas em uma das maiores fontes de renda ilegais do mundo e, certamente, continua crescendo. Estima-se que quase um milhão de pessoas sejam traficadas por ano e o Brasil, infelizmente, é um grande fornecedor de crianças e mulheres para a prostituição em diversos países. Então, isso aqui é o depoimento da embaixadora Vitória Cliven. Aqui em cima são as cartilhas sendo distribuídas nas escolas brasileiras, escolas em Pernambuco. Existem grupos de madalenas, professoras, pedagogos que fazem esse trabalho porque eu não sou competente para tal. Como eu falei, eu sou metida porque eu gosto de escrever essas coisas e também contos e o que vem na minha mente, no meu coração, eu escrevo, mas eu gosto de estar do lado do ser humano, eu gosto de ajudar. e é para isso que é feito esse trabalho. Ele foi transformado também em e-book com a ajuda do escritor lá do Japão, o grande Evandro e está aí. Tem os links para quem quiser ver, quem quiser comprar, custa 3 dólares, 3 francos e cada livro comprado é um livro doado no Brasil e nós vamos continuando o nosso livro.